Oi amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Nícia e você está no canal Nícia Trufas e Bolas Geladas vocês que me acompanham aqui me intitularam a rainha do recheio e é claro que eu não vou deixar esse título cair esse mês eu vou fazer uma sequência de especiais de recheios para vocês aqui no canal então não perca, já espalha essa notícia aí na sua rede social para me ajudar na divulgação aqui do canal também assim o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo e divulga para mais pessoas você que trabalha com bolo de pote, bolo de festa, bolo de fatia, sobremesa num potinho esses vídeos vão te ajudar demais, então vamos a receita de hoje que é sensacional é fácil, é rápida, é econômica e vocês vão amar, vamos aos ingredientes? então vamos começar essa receita que é bem fácil de fazer aqui no copo do mix, liquidificador ou processador que você tiver você vai colocar meia xícara de chá de polpa de maracujá cortada na hora agora a gente vai bater bater por mais ou menos uns 30 segundos e olha só, 30 segundos é o suficiente para bater agora eu vou retirar aqui do batedor e a gente vai coar só que tem um segredinho que eu vou mostrar para vocês aqui eu tenho um potinho, deixa eu abaixar aqui a câmera para vocês verem certinho como eu vou fazer e a gente vai abrir aqui o processador e vamos coar coa toda a quantidade e agora com a colher você vai ajudar a coar mais rápido aqui na minha região os clientes adoram o efeito da semente batidinha, se na sua região os seus clientes não gostar ou você mesmo não gostar, retire totalmente, tá bom? então aqui depois de coar eu vou fazer isso aqui eu vou pegar meia colher de sopa e vou misturar no que eu coei para dar aquele efeito bonito na hora de você montar o seu bolo, tá bom? então entendeu direitinho? coa toda a quantidade e eu aqui peguei meia colher da semente batida para colocar para dar aquele efeito bonito na hora de fazer a montagem se o seu cliente ou você não gostar você coa totalmente, tá bom? então agora a gente vai misturar isso aqui com açúcar aqui em uma canela a gente vai colocar toda a quantidade que nós acabamos de coar vamos acrescentar duas colheres de sopa rasa de açúcar e vamos levar ao fogo para dar uma reduzida, vamos lá? aqui com o fogo ligado fogo ligado alto mesmo a gente vai dar uma reduzida aqui mistura bem esse açúcar olha só que cor linda que está esse maracujá eu tive sorte aí na escolha misturou bem o açúcar aqui é só a gente deixar reduzir por uns 5 minutinhos até que comece a formar querer formar uma geleinha porém não vai ficar em ponto de geleia é só para dar uma redução mesmo para que na hora que nós colocarmos os outros ingredientes não tale, tá bom? olha só já está prontinho para a gente desligar aqui eu passo a colher ela não se une, tá vendo? as partes aqui demoram para se encontrar então agora eu vou desligar o fogo e vou deixar amornar um pouquinho e já já volto para a gente colocar os demais ingredientes já esfriou um pouco porém ainda está morninho, tá bom? a gente já vai acrescentar aqui o leite condensado uma caixa de 395 gramas e uma caixa de creme de leite de 200 gramas essa aqui é a maneira correta de você preparar o seu brigadeiro de maracujá em ponto de bico para você colocar nos seus bolos de fatia aqui você mistura bem e já liga o fogo trabalha com fogo médio agora mexendo sem parar começou a ferver a gente vai acrescentar aqui meia colher de sobremesa de manteiga ou margarina e continua mexendo agora eu coloquei o fuê para mexer melhor aqui olha só como é bem bacana essa receita porque o seu brigadeiro não talha ele vai ficar bem cremoso e bonito para você fazer a decoração do seu bolo de fatia como eu disse no início do vídeo não gosta das sementes é só não colocar coar totalmente tá bom? o suco do maracujá e aqui eu vou ficar mexendo com o fuê até dar o ponto não tem fuê pode mexer com a colher tá bom? desde que você não pare e faça movimento assim rapidinho como eu estou fazendo para que não corra o risco de queimar ou grudar já está prontinho o nosso recheio tá vendo? você vira a panela ele começa a querer desgrudar totalmente e fica nessa estrutura aqui ele cai da colher e não se mistura tá vendo? agora eu vou desligar o fogo e vou passar para um refratário e cobrir com plástico filme até que ele esfrie para a gente poder trabalhar com o bico para vocês verem que maravilha que é esse recheio aqui nesse ponto aqui não está em ponto de brigadeiro tá bom? para você deixar em ponto de brigadeiro você tem que deixar mais tempo no fogo até que ele desgrude completamente da panela dessa forma aqui é para você trabalhar com um saco de confeitar fazendo bolos de fatia vamos colocar aqui no refratário toda a quantidade depois que você colocou em um refratário a gente vai aqui cobrir com um saco de congelamento ou plástico filme e vamos deixar esfriar aqui mesmo na bancada assim que tiver mais frio eu volto para mostrar para vocês o nosso recheio já esfriou olha que recheio lindo que fica maravilhoso esse especial de recheio aqui no canal já espalha para todo mundo que está tendo especial de recheio para você que trabalha com doces olha a cremosidade olha isso dá vontade de comer assim não é agora aqui eu tenho uma manga de confeiteiro deixa eu aumentar aqui a câmera subir um pouquinho e eu coloquei esse saco de confeitar dentro de um copo e agora a gente vai colocar esse recheio dentro desse pote com essa manga aqui para a gente confeitar um bolo aqui eu coloquei três colheres de sopa olha só agora eu vou cortar aqui quero mais ou menos nessa espessura ó e agora eu vou pegar um bolo para fazer para vocês verem como que fica o bolo de fatia com esse recheio aqui eu tenho o bolo de chocolate bolo de chocolate que eu cortei em fatia e aqui olha só deixa eu tirar a mão da minha frente para vocês verem que trabalho bonito que fica para você fazer aquele bolo de fatia olha só maravilhoso completou agora você vem com a outra fatia do bolo e coloca por cima olha só vou virar aqui vou até pegar aqui com a mão só para você ver como fica bonito para você vender as fatias em cima você ainda pode completar uma segunda camada se você preferir ou decorar com uma geleia de maracujá eu vou fazer uma segunda camada e você vai fazer assim por todo o bolo completou a fatia você pode vir com a geleia de maracujá que eu já gravei para vocês aqui no canal e você completa colocando por cima olha só que bolo bonito que fica para você cortar em fatias a gente já vai cortar essa delícia aqui maravilhosa essa dica aqui agora com a ajuda de uma faca dá para cortar em três fatias ó e eu vou mostrar e eu vou mostrar para vocês certinho a sapatia como fica depois de cortada olha isso espetacular fácil de fazer fica delicioso esse recheio se você deixar mais tempo no fogo dá para você fazer brigadeiro não talha e fica esse trabalho bonito que vocês estão vendo essa massa que eu estou utilizando é a massa coringa você ainda não viu essa massa coringa você tem que correr aqui no canal na descrição desse vídeo olhar essa massa porque vale a pena essa massa é maravilhosa para você trabalhar com qualquer tipo de bolo vale a pena realmente a validade desse recheio é de 10 dias na geladeira olha que beleza de validade ou você pode congelar por 30 dias aqui eu coloquei um pouco dentro da casquinha do maracujá para dar aquele charme na hora da apresentação e olha só delícia não é? vale a pena você fazer te surpreendeu não é? não é fácil econômica é gostosa fica uma delícia com visual incrível então deixa aquele joinha aqui para mim inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum conteúdo desse mês que vai ser muito legal um beijo para você que me acompanhou até aqui fiquem com Deus e até a próxima receita